Alô pessoal de casa, hoje no quadro comunidades, nós estamos aqui na escola, na antiga escola Antônio Fernandes, aqui no bairro Interlagos. Inclusive, os entulhos estão sendo recolhidos, nesse exato momento você pode acompanhar. Os entulhos aqui da antiga escola Antônio Fernandes estão sendo recolhidos e vai ser construída uma nova escola nessa região. Inclusive, nós já tivemos aqui, o programa teve aqui, falando sobre a situação aqui da comunidade. A escola não tinha condições de funcionar, depois foram retirados os alunos para que a escola fosse demolida. Num certo tempo a escola ficou ainda funcionando de forma precária, a prefeitura retirou os alunos, aí a escola ficou abandonada. As pessoas começaram a reclamar que tinha invasão de bandido, de pessoas, inclusive fazendo até coisas erradas, usando droga dentro das instalações. Nós pedimos para que fosse demolida a escola, a escola foi demolida. Inclusive, fizemos um requerimento, como vereador eu fiz um requerimento na Câmara, para que fosse construída uma nova escola. E agora nós queremos agradecer a administração do município. Vai ser reerguida uma nova escola aqui, nesse espaço, para atender essa comunidade maravilhosa do bairro Interlagos. Uma comunidade onde as pessoas têm sofrido muito, principalmente com essa falta de vagas. Construindo uma nova escola vai dar mais oportunidade para a molecada poder estudar. Renato Rangel, no quadro Comunidades, aqui do nosso programa.